Oi, tudo bem? Ai, peraí, deixa eu ajeitar, espero que agora vá, que não caia de novo. Tudo bem, na medida do possível, né, tentando ajeitar aqui. É, eu não sei o que tá acontecendo, provavelmente... Deixa eu ver uma coisa na configuração desse jogo. Cara, esse jogo buga muito, meu Deus. Por que ele buga tanto assim? É, então, eu acho que o jogo tá bugando, peraí, deixa eu ver uma coisa. Seis horas depois... Eu não sei o que tá acontecendo, porque ele tá indo pra outra... Tipo, eu tenho dois monitores, né, e eles estão com uma extensão. O jogo simplesmente, ele puxa as coisas com ele, por algum motivo. E... aí fica bugado. Acho que agora, tirando do full screen, fica melhor. Seis horas e meia depois... Ah, sim, pegou. Na captura de janela, ele pega. Tá bom, tá bom. Tá conseguindo ver? E vou ouvir o que tá acontecendo? Eu tive que deixar em cima da frente do OBS, porque não tá dando, não. Mas tá dando pra ver direitinho? Não. Era um rato também. Ok. Então, o que que aconteceu, né, até aqui? Basicamente, essa bruxa, chamada Miserabel, né? O castelo da ilusão, foi o campo de jogação de trigo e perigo. Nada lá foi como se parecia. Posso falar agora? Acho que sim. Então, né, o que aconteceu até aqui no momento foi... Essa bruxa, chamada Miserabel, para que... Ele não deixa. Ele não deixou falar, porque ele começa a falar em cima de mim. Mas ok. Essa bruxa, chamada Miserabel, capturou a Minnie, porque queria a beleza e a juventude dela. Né? Ela vai querer tomar a beleza. E aí, a Minnie vai ficar igual a ela. Velha. E eles chamam... Eles falam feia também. Né? E... Com sentimentos só de raiva. Né? E aí, o nosso objetivo é salvar a Minnie. Mas pra isso, a gente precisa das sete gemas. Né? Que vão formar a ponte do arco-íris, pra gente chegar até ela. Só que cada gema, né, ela é protegida por um guardião. Que a gente vai ter que enfrentar. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado e derrotar cada guardião. Até... Formar essa ponte, né? E enfrentar a Miserabel e salvar a Minnie. Né? Então, como é que é os controles? Eu não lembro. Ah, pular aqui. E control, né? Control você taca as coisas. Ah, ele tá me ensinando. Eu espero que pelo menos o jogo não me faça passar raiva, né? Porque depois da raiva que eu passei pra fazer funcionar... Eu tô meio que nas... Espaço... Ah, pra você quicar, ok. Tipo... Já tem um... Já tem uma criatura aqui. O que que é você? Você não vai me atacar não, né? Por favor. Ok. Então, eles estavam aqui protegendo, só que pra mim eles só servem como um... Um... Tipo uma ponte pra subir. Ele tá me ensinando. Ah, ok. Eu tinha que ter pulado... Antes dele acertar o chão. Mas e agora? Não tem mais o guarda. Eu derrotei ele. Como é que eu faço? Se eu voltar a volta? Ah, apareceu de novo. Ok. Oh, pô. Isso então é mais complexo? Ah, sim. Tá ok. Pô, eu tenho que mirar e tô certinho. É mais complexo do que eu pensei. Legal que o narrador fica falando o tempo todo, né? Se você ficar parado. Então, vai ser complicado de eu falar e ele falar junto comigo. Ai, ai meu Deus. Quase. Tá ok. Por enquanto foi simples, mas eu não confio nisso. Aquela... Eu nunca confio quando é simples demais. Ok. Tá, tem o castelo. E ele tá com medo. Mas não tem nada por enquanto, meu filho. Você não tem que ter medo de nada. Tem coisa muito pior pra você ter medo aí. Tipo, o jogo crachar ou bugar. Isso é assustador. Mais assustador do que esse castelo, sinceramente. Ah, então eu preciso... Eu preciso de todas... Ah, o... O quarto aqui do fundo foi aberto. Ah, entendi. Então eu preciso conseguir bastante gemas, né? A quantidade que tá ali em cima. Pra conseguir liberar as portas. Nossa senhora. Já vi que eu vou demorar dois anos pra conseguir tudo. Ok, só tem essa porta aberta. E eu tenho três vidas. Eu me pergunto o que tem atrás dessa porta. Vamos ver. Também quero saber. E... E...